Eu sou Daniel Macri, sou um dos integrantes, sócios fundadores da Torcida do Uruguai. Estamos aqui compartilhando com a torcida o evento que para nós é muito importante, o Tricoletão na Toda Terra. Estamos no Mercado do Puerto, um local muito lindo, que tem uma particularidade muito linda para nós, porque sempre comemoramos coisas importantes aqui. E estamos muito felizes de receber o Fluminense aqui em Montevideo. Meu nome é Francisco Regnani, eu sou um dos fundadores da Torcida do Uruguai. No ano 91, começou essa paixão pelo Fluminense, porque eu sou de uma revista, que começou a sair aqui no Uruguai, dos melhores clubes da América e da Europa. Eu comprei, tinha um time da Europa e um time da América. Eu comprei a revista e tinha Barcelona e Fluminense. Ali comecei a conhecer a história. Esses eram meus que viajaram para Florianópolis. Eu pedi para eles uma camisa do Fluminense. E ali o namoro foi imediato. Depois, com a internet, com o meu irmão mais novo, começamos a entrar em contato com outros torcedores. Ano 2002 foi a minha primeira viagem para o Rio de Janeiro, para o centenário do clube. Ali o presidente Fischer me nomeou sócio do centenário do clube, um privilégio enorme. E ali começou um namoro mais forte. A gente começou a viajar para os Jogos do Porto Alegre, contra o Grêmio, contra o Inter. Já viajamos para o Rio de Janeiro diversas vezes, na Argentina também. E agora ter o terceiro tricolor em toda a terra, aqui no Uruguai, no Paísito, para nós, é um privilégio gigante, enorme. O primeiro tricolor em toda a terra que o Fluminense organizou foi aqui, no ano 2011, naquele jogo da Libertadores contra o Nacional, no Terradic. Foi uma emoção que eu não posso transmitir em palavras agora. Essa paixão que o Fluminense... Eu acho isso do Fluminense ser uma família. E acolheram a gente como um mais de vocês. Nós não somos torcedores especiais, somos torcedores como vocês. só que moramos em outro país. É claro, momentos marcantes, triunfos contra o Boca Juniors no Buenos Aires, jogos contra o Internacional, no Porto Alegre contra o Grêmio também, foram fazendo com que o nosso namoro com o Fluminense, nós conseguimos passar para outros aqui no Uruguai. Hoje somos uma torcida, não sei se torcida organizada, mas um grupo de amigos grande que acompanha o jogo do Fluminense. Eu sempre seguia o futebol brasileiro. Quem gosta do futebol, gosta do futebol brasileiro. É o melhor do mundo. E conheci o Francisco na faculdade. Ele é advogado, eu também. Mas quando éramos estudantes, ele começou a falar do Fluminense e começamos a fazer churrascos para assistir o show do Fluminense aqui no Uruguai. E o que começou como uma brincadeira terminou virando paixão. Um dia eu falei para ele, ok, você vira a guada, que é o meu tipo de basquete, que tem as mesmas cores que o Fluminense, e eu vou virar Fluminense. E começou como essa brincadeira, mas terminou sendo um pacto de sangue e até hoje é uma paixão inexplicável para todos nós. Uma coisa que me chamou a atenção desde o primeiro momento foi a receptividade da torcida. Não era um caminho só de ida que nós procuramos informação, mas que amigos de lá, do Rio de Janeiro, começaram a se interessar pela gente. E esse ir de volta também trouxe muitas amizades que temos no dia de hoje. O clube também abriu muitas portas para a gente. E acho que o ponto de iniciar que começou a virar tudo uma loucura sem freio foi a primeira viagem no 2002, que foram os irmãos de Yanni, e a primeira vez que nós fomos para uma partida no sul para ver o Fluminense contra o Inter no Porto Alegre. Foram 14 horas de estrada para ir, assistir um jogo e voltar. E desde aquele ano até agora, fazemos isso todos os anos. Até hoje, para nós, eu não encontro a palavra correta em português, mas é muito. Porque nós não sentimos simples torcedores do Fluminense. Não vemos no nosso grupo algo especial. Porque nós somos Fluminense, tanto igual que qualquer outro torcedor lá. Só que nascemos aqui. É a mesma paixão. Falamos do mesmo jeito, só que com sotaque. Mas que sejamos referência para o clube, cara, é uma loucura. Até eu fico arrepiado quando você falou isso, porque para nós é um dever, mas é motivo de orgulho, de alegria, mas não nos sentimos na referência do clube, mas sim torcedores, amigos, que podemos ajudar desde aqui. E sempre, Fluminense aqui não vai ser visita, não. Aqui, Fluminense sempre vai ficar em casa. Renato Raúcho não é um ser humano. Renato Raúcho é Deus. É o ídolo máximo da nossa torcida. Além do gol do Barriga, quando a gente viaja para o Rio de Janeiro, tenta, agora ele está trabalhando na surma, quando ele está de ferro no Rio e a gente vai para lá, sempre consegue bater um papo com ele na praia de Ipanema. Ele lembra com muito carinho da gente, conhece a gente. Aquele título lá no 2007, para nós foi incrível. nesse ano, aqui não tinha canais brasileiros. Fomos tirar o jogo da final contra o Figueirense numa pizzeria bem longe, num outro estado. Quando o jogo acabou, tinha dois graus no Uruguai, inverno. A gente tirou as camisas, rolava no chão na pizzeria. O dono convidou gentilmente a gente ir embora por causa daquela confusão que a gente causou na pizzeria por aquele título de 2007 que foi marcante. Dali pra frente, Renato Gaúcho é incomparável. É o maior ídolo. Claro, se me perguntar qual foi o gol que você mais comemorou, olha, eu acho que foi o terceiro gol do Washington contra São Paulo. O jogo estava acabando. Quando essa bola entrou, foi um momento incrível. Foi o gol que eu mais comemorei. No dia do jogo, a gente costuma fazer churrasco. Você juntar para assistir o jogo. Aqui temos televisão aberta do Brasil e se não olhamos pela internet. Mas não tem jogo do Fluminense que a torcida do Uruguai não esteja ligada nele. Tentamos no final de semana. No meio de semana fica mais difícil por causa do trabalho. No final de semana tentamos fazer um churrasco e, claro, torcedor do Fluminense que vem para o Uruguai e entra em contato com a gente tentamos fazer uma guia turística. Trazemos para o Mercado do Porto, que é um ponto turístico importante da cidade, que tem boa carne, bom vinho, de boa qualidade, que é uma marca do Uruguai. E levamos um passeio pela cidade para que eles levem a melhor lembrança do Uruguai para o Rio de Janeiro e possamos ter muitos torcedores do Fluminense aqui no país. Para nós é uma honra poder ajudar sempre que tem um tricolor aqui no Multivideiro. A Fluruguai é a torcida mais antiga e a maior torcida do Fluminense fora do Brasil. O Fluminense tem alguns pontos focais em cada região, em cada cidade e às vezes até em alguns países. Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem o pessoal da New York Flu, no Uruguai tem o pessoal da Flu Uruguai que sempre ajuda muito a gente em qualquer tipo de evento quando o Fluminense está lá. E eles, nesse evento especificamente, eles foram fundamentais. Eles entraram em contato com o restaurante que a gente fez o evento, entraram em contato com o pessoal da polícia local, falaram também com o pessoal até do Nacional. Todos os contatos iniciais eles fizeram, depois o Fluminense entrou no circuito e isso daí facilitou muito o fato de ter os dois, em especial o Francisco e o Daniel, fazendo esse contato com a gente lá em Loco. E depois, a gente chegou lá, já foi bem fácil administrar tudo com o apoio deles. um motivo de orgulho primeiro e de alegria porque o Fluminense para nós é tudo, é nossa vida. Não passa um dia que não falemos entre nós de alguma coisa do Fluminense. É o dia a dia nosso e é nossa paixão. Tudo passa pelo Fluminense. Então, que o Fluminense na Copa, viaja para o Multivideo, tenhamos o Fluminense jogando aqui, já é uma alegria inexplicável. desde que subimos que o Fluminense iria jogar aqui, nem dormimos. Então, que o clube, podamos ajudar o clube e a torcida no evento e em tudo que tenha a ver com a partida, para nós é um orgulho, imenso, um orgulho. Para mim, especialmente para mim, é um ano muito especial e está testando o meu coração porque eu fui também para a Fluffest e lá o clube me fez uma surpresa de jogar a partida nas Aranjeiras. Cara, eu choro toda vez que entro nas Aranjeiras. Imagina quando me falaram que eu ia jogar no Aranjeiras. Foi muito marcante, muito especial e já ter o Fluminense aqui duas vezes é como um ano abençoado. Acho que ainda a ficha não caiu porque estamos organizando, ajudando o clube e a torcida, mas acho que cada vez que vemos a torcida, a gente do clube, os jogadores, é como de novo pela primeira vez o sentimento e é uma loucura. É inexplicável. é muito importante. É muito importante. É muito importante. Nós somos torcedores como vocês, mas somos cientes de que por a gente morar em outro país, lá no Rio de Janeiro, olham para nós como um exemplo de torcedores. Então, Fluminense levar o Bobeiro Flú, o Tricolante da Terra para todos os cantinhos do Brasil, onde os Fluminenses jogarem, ajuda a ter aquele contato que o torcedor fora do Rio de Janeiro precisa. Aquela ligação com o Fluminense. Tem torcedor perto, ex-jogador para tirar autógrafo, tirar foto, isso fideliza a marca Fluminense. E para o time com expressão nacional, ter esse contato com os torcedores do interior é fundamental. Então, eu acho que esse projeto que o Fluminense agora revitalizou tem que ter vida longa. Vida longa porque isso vai possibilitar que a torcida do Fluminense seja cada vez mais grande. O Tricolante da Terra é um evento que existe desde o início de 2011. É um evento que a proposta dele é aproximar torcedores, em especial de fora do Rio de Janeiro, do Fluminense em si. Há um costume também de trazer um, dois ex-jogadores para participarem desse evento. Começou muito com a CIS, a gente também realizou vários com o Merito e também outros grandes ex-jogadores do clube, muitas vezes até que moram na cidade onde é realizado o evento. Algo que tem especial nesse evento, que houve por cerca de 3, 4 anos, foi que a gente tinha uma agência de viagens chamada Volver o Flu, que fazia toda a parte terrestre, toda a parte operacional do torcedor do Fluminense em jogos do Fluminense fora do Rio de Janeiro. Isso daí foi retomado agora esse projeto, a gente fez uma nova parceria. Antigamente era com a Futebol Tour, agora foi com a 4BTS e nada melhor do que estrear justamente em Montevideo, no Uruguai, com todo o apoio que, lógico, o Fluminense saberia que ia ter da Flora Uruguai. E a gente conseguiu, além de fazer o Tricolor em toda a terra, fazer todo o transporte de ida e vinda para o estádio, conseguir disponibilizar para o torcedor uma comodidade, uma segurança, uma facilidade para ele poder acompanhar a torcedora do Fluminense. E aqui tem a vantagem de estar num ambiente só de Tricolor, com escolta policial, transporte para o estádio e o ingresso incluído. E além disso, a gente já faz essa celebração antes do jogo, todo mundo junto vendo. O clima do jogo já começa antes mesmo. Sempre que o Fluminense está num bom momento em campo, há um planejamento com alguma antecedência para fazer eventos fora do Rio de Janeiro, onde o Fluminense for jogar. E esses eventos são sempre muito populares, tem sempre uma boa presença de público e a gente consegue muitas vezes ser uma espécie de pré-jogo, antes do Fluminense ir a campo e conseguir reunir a torcida e todo mundo ir junto com segurança para o estádio. E aí pessoal, viemos aqui no Uruguai buscar a classificação mais uma vez. Vamos juntos, Samba Flu. Experiência incrível com a Vogue e o Flu. Consegui uma vitória aí na próxima, com certeza a gente vai estar juntos. Guerreiros, 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 guerreiros. Guerreiros, 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 guerreiros. Guerreiros, guerreiros, guerreiros. Guerreiros, guerreiros, guerreiros. Música